Salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ed e sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos dar continuidade à nossa sede do Fernbus Code Simulator. No episódio anterior, para quem assistiu, a gente chegou em Paris. Mais precisamente aqui na rodoviária, no ponto de ônibus de Quai de Bercy. Então a gente vai estar subindo agora, Paris, com destino ao Porte de Milhô. Eu acredito que seja essa a pronúncia. Então, apesar de ser uma viagem interna, ela vai ser uma viagenzinha um tanto quanto demorada, não vai ser curta. Ela vai ser um tanto quanto demorada, por quê? Por causa do trânsito, por causa dos semáforos. Então a questão da velocidade também vai estar limitada, então não vou poder acelerar muito. Então tudo isso vai fazer com que a viagem demore um pouquinho mais. Para vocês terem uma ideia, eu vou conectar aqui e pronto. A viagem está para começar de 5h41, 17h41. E com previsão de chegada lá na outra parada, às 18h24. Quer dizer, são mais ou menos aí 40 minutos de viagem dentro do jogo. São 17h35, então eu vou já começar... Eita, segura os travezinhos, segura. Eu vou começar já a configurar aqui o painel do ônibus. Deixa eu ligar a parte elétrica. Já vou ligar o Wi-Fi. Passageiro aqui, área do banheiro. Luz de leitura. Aqui a luz dos passageiros. Aqui não precisa ligar nada, aqui também não. Aqui. Nossa, como está... Está ruimzinho de ver isso aqui, hein? Eu vou deixar para fazer o seguinte. Quando sair da rodoviária, eu vou... Eu dou uma paradinha ali na entrada e configuro o ar-condicionado. Bem, a gente já está aqui com a nossa linha 17. É, Paris, Porte. Daí, né? Melhor, acredito que seja isso. Então está aqui o nosso ônibus. Eu estou com essa pintura do Aka Routers. E esse ônibus aqui é o VDL. Se eu não estou enganado, é o... 133. Deixa eu pegar logo aqui. Ele é a versão estendida do... Do ônibus menorzinho. Estava no episódio anterior. Vamos embora já começando aqui a nossa gameplay. Já pegando aqui... Os tickets dos nossos... Estimados passageiros. Então eu... Peço a vocês aí que... Assista o vídeo até o final, se for possível. E curta o vídeo, se eu estiver gostando do conteúdo. Se você não estiver gostando do conteúdo, você pode deixar o seu comentário... Falando do que foi que não gostou. O que é que você sugere que seja feito para melhorar. Eu não não... Eu não me importo com crítica. Desde que seja de forma respeitosa e que a crítica venha para agregar... Para melhorar o canal. Beleza? Então... Todos já embarcaram. Fechar aqui a porta manualmente. Eu tenho esse costume de fechar a porta manualmente. Podendo fechar aqui... No painel. Né? Mas enfim. Ligar agora a parte... Ligar o ônibus. Tirar o freiozinho de mão, né? Porque senão... Prontinho. No neutro. Deixa eu só verificar se eu consigo... Tá melhor, né? Deixa eu ver aqui. Eita, nós! 19, 19,5, 20, 20,5, 21, 21,5, 22. Pronto. Já é a temperatura boa aqui. Deixa eu... Eita! Esqueci de... De iniciar a viagem ali. Mas tudo bem. Ele já iniciou automaticamente. Então bora ver como é que vai ser o desempenho do jogo. Porque eu coloquei o jogo para... Para detectar automaticamente as configurações. Eu quero ver se ele vai... Já começou a travar, né? De praxe, de praxe. A qualidade, lógico, fica bem melhor. Mas em contrapartida, ele fica sempre engasgando. Eu não... Eu não sei mais o que fazer com esse jogo, não. A única saída que eu vejo... É a necessidade de substituir o computador por um computador mais... Poçante, né? Só que o problema... Eu pensei que fosse bater. O problema é o dinheiro, meu amigo. O problema é o dinheiro para poder comprar um computador. Então vocês sabem, as coisas no Brasil... Andam tanto quanto caras. E equipamento de informática, então... Tá o preço da morte. Eu vendei os dois rins e eu não consigo comprar o computador. Uma configuração que suporte esse jogo sem engasgar. Mas a gente vai levando. Futuramente, se Deus quiser, com a graça do meu bom Deus... Aí eu vou estar providenciando... Vou estar providenciando um PC... Mais arrojado, mais parrudo. E eu também não... Até por conta da velocidade... Também não posso estar acelerando muito. Na verdade, eu tenho que entrar aqui... Na faixa de lá... Tô com medo do caminhão bater... Ah, mas ele segurou ali pra mim. Ah, caminhão atrevida. Ele pegando ali a parte do ônibus. Opa, segura aí. Bem, enfim... Pra não demorar muito... Pra soltar aquele bom e velho time-lapse aí... Com uma musiquinha pra vocês... Acompanharem aí o resto da viagem, beleza? Vamos embora. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto